Olá, meus amigos, então a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha. Hoje estamos num dos pontos mais altos aqui da zona de Zurique, estamos em Vaidespital, fica mesmo em Zurique, pronto. E uma das coisas que eu mais gosto aqui na Suíça é o facto de... Há sempre uns bosques, há sempre muita natureza, muitas folhas caídas agora, nesta altura, têm realmente uma vista espetacular e faz-nos ficar mais calmos, mais descontraídos. Isso é muito bom, sobretudo para nos inspirar, nós que somos músicos e que fazemos vida desta forma de estar, sendo músico. E agora vou tocar uma musiquinha aqui para vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá! E agora vou tocar uma musiquinha aqui. 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 A concertina é uma gaita, que dá alegria à vida Abre-se o pólo fica grande, fechas fica encolhida Há uma coisa na vida, que eu nem sei se vale a pena A mulher vai ter um homem, por ter a gaita pequena Pois é, pois é, pois é, é concertina porreira Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira A mulher vai ter um homem, por ter a gaita pequena Agora aí está pessoal, muito obrigado então Por se terem ligado, por partilharem, por gostarem aqui dos meus vídeos Mais uma vez só para referir que estou em White Hospital Mesmo aqui na zona de Zurique, é um dos pontos mais altos Está muito frio aqui, está para aí um grau ou dois, pouco mais E estamos aqui em uma floresta muito bonita Foi o cenário escolhido para hoje Amanhã logo se vê Então lá, beijinhos e abraços, só que aí partilhar Tchau, babalho!